E falando dessa cooperação com outros países na área de segurança alimentar, o programa PAA África, inspirado na experiência brasileira do Programa de Aquisição de Alimentos, está em uma nova fase. A iniciativa une esforços na luta contra a fome e a desnutrição em países africanos. Quem tem as informações sobre essa nova etapa do projeto é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. O PAA África atende agricultores e comunidades vulneráveis em cinco países da África, que são a Etiópia, Moçambique, Malauê, Nigéria e Senegal. E quem está aqui com a gente no NBR Notícias ao vivo para falar sobre o programa é Milton Rondó, do Ministério de Relações Exteriores. Coordenador, como funciona o programa na África? Existe alguma diferença em relação ao programa brasileiro? Boa noite. Boa noite. Ele teve que ser adaptado, mas é um dos programas mais exitosos que nós temos das nossas tecnologias sociais dos últimos dez anos. E o que é muito interessante, quer dizer, o programa aqui no Brasil está muito ligado à alimentação escolar. Nós não quisemos fazer essa indução para os países africanos. Eles mesmos escolheram trabalhar o PAA principalmente para alimentação escolar. Em geral, nesses países, você tem uma atenção de metade dos estudantes apenas nos programas de alimentação escolar. Então, é muito importante. Ninguém aprende com fome. Basicamente, os agricultores familiares produzem e esse alimento é adquirido para merenda escolar. Exatamente. A FAO organiza, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, cujo diretor-geral é um brasileiro, José Graziano. Então, a FAO organiza os produtores e a produção e o Programa Mundial de Alimentos compra. Tudo isso é financiado pelo Brasil. Um quinto do financiamento desse programa era do Reino Unido, da Inglaterra, que agora dobrou o financiamento para a segunda fase. Então, nós vamos poder fazer uma avaliação melhor, inclusive, do programa. Como é que vai ser? O que é aqui? Que diferenças estão previstas para essa segunda fase? O programa está terminando uma fase agora. O que muda nessa segunda fase? Bom, a gente vai poder permitir que os governos possam se apropriar mais do projeto, porque 18 meses é pouco, desse ponto de vista. Embora o projeto já tenha atendido mais de 120 mil crianças, mais de 5 mil agricultores foram beneficiados pelo projeto, 500 e tantas escolas. Mas, ainda assim, você tem que fazer um trabalho permanente com os governos para que eles possam, enfim, poder incorporar essa tecnologia, que é o sentido de a gente estar lá na África, né? Que isso vire uma tecnologia deles, né? A participação brasileira é basicamente nesse sentido, quer dizer, de transferir essa tecnologia. Transferir essa tecnologia social e financiamento, né? Porque o projeto custa um milhão de dólares por país, né? Esse país não tem condições de financiar, né? Então, nós estamos fazendo as duas coisas, né? E, como eu disse, com o financiamento do Reino Unido também, né? E do Canadá, que a gente espera que comece em breve também. O Canadá já anunciou a intenção de se juntar ao programa, né? É um programa simples, na verdade. É desenvolvimento local, né? Em que você ganha, enfim, porque a criança passa a ter uma melhor condição nutricional, pode aprender mais. E se os produtos forem comprados da agricultura familiar, ou seja, das famílias delas, você faz desenvolvimento local, né? E aí você vê a criança inserida dentro da família e da comunidade, né? E é uma tecnologia social desenvolvida pelo Brasil, né? Tá ótimo. Agradeço, então, a participação de Milton Rondó, do Ministério de Relações Exteriores. Lembrando que esse programa foi criado em 2010. Renata.